Eu devo fazer um agradecimento pessoal, se a senhora me permite, porque está aqui entre nós a minha mãe, que se esforçou muito para que eu me formasse, chegasse até aqui. Está aqui a minha irmã, está aqui a minha esposa, que foi uma fortaleza nesse tsunami que nós enfrentamos, sempre firme. Está aqui a dona Maria, minha filha de quatro anos, que falou Papai, hoje o senhor vai lá se despedir. Não pode trabalhar mais, tem que ficar só comigo. Mas eu fico feliz, eu fico feliz, presidenta, depois de atravessar essa turbulência que eu vivi nos últimos dias, fico muito feliz de poder olhar nos olhos da minha mãe, nos olhos da minha esposa, nos olhos da minha filha e, sobretudo, presidenta, de poder olhar nos olhos da senhora e falar, eu sou inocente. Eu fico feliz, eu fico feliz, eu fico feliz de poder olhar. Obrigada. 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 Obrigada.